Eda morre em Será Isso Amor? Descubra o desfecho da personagem aqui, a aclamada novela turca Será Isso Amor? É uma das mais populares no Brasil e na plataforma da HBO Max, mas há meses uma pergunta tem feito com que os fãs que ainda não chegaram ao fim da série morram de medo. Afinal, Eda morre no final de Será Isso Amor, os protagonistas Eda e Serkan, conquistaram o coração do público ao decorrer da série, e finalmente tem seus destinos revelados em um episódio que mistura tensão, drama e a beleza do nascimento de uma nova vida. O que acontece no último episódio de Será Isso Amor? Nos capítulos finais da produção que acompanhou a evolução do turbulento romance entre Eda e Serkan, o público se deparou com a perigosa situação de Eda, que enfrentou um acidente ao cair de uma escada. Porém, o que os fãs poderiam temer que iria levar ao final trágico da protagonista, felizmente se mostra apenas mais um ponto de drama para a série. Em pouquíssimo tempo tanto Eda quanto a criança se recuperam. O incidente no entanto, assusta Serkan o bastante para que ele decida estabelecer um verdadeiro sistema de vigilância ao redor de Eda durante o restante da gravidez. Assim o tempo passa, e em dado momento Eda anuncia o nome de seu futuro bebê, Alpes, uma tocante homenagem à dona Aidão. O envolvimento de Serkan em um projeto na Holanda adicionou mais tensão. Com a promessa de seu retorno a tempo para o nascimento do filho. Entretanto, em um momento em que o casal estava sozinho em meio à propriedade na floresta, Eda entra em trabalho de parto, e não há tempo de levá-la ao hospital. Assim, mesmo achando que não conseguiria, Serkan é quem realiza o parto de seu filho com o auxílio de instruções de um vídeo online. Logo depois do nascimento, finalmente Eda é levada ao hospital, o bebê examinado, e tudo parece bem, Eda morre no final da novela, ao contrário dos temores que foram instigados ao longo do episódio, Eda sobrevive ao parto, e não morre no final de Será Isso Amor, a conclusão da novela é feita com uma fala de Eda sobre o quanto ela ama o marido. Ou seja, o desfecho de Será Isso Amor, não poderia ser mais satisfatório para os fãs da novela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.